Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de polvilho na frigideira com apenas um ovo e poucos ingredientes. É uma receitinha muito fácil, muito rápida, muito prática e é uma ótima opção para a hora do café. O café da manhã, o café da tarde, o café da noite. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês. A receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar! Meus amores, aqui a gente tem o quê, Sarinha? Apenas um ovo. Isso mesmo! Aqui a gente vai colocar, gente, leite. Eu vou contar aqui as colheres de leite. Três, quatro... Deu seis colheres de leite. Aqui a gente vai fazer isso, ó. Misturar. Aqui a gente tem três colheres de queijo parmesão ralado, aquele de pacotinho. Aqui a gente tem cinco colheres de que, Sarinha? De polvilho azedo. Isso mesmo! E aqui a gente vai colocando de pouquinho e misturando. Gente, aqui eu coloquei sal, mas eu não vou colocar sal nessa receitinha, porque... Só se você quiser mesmo, porque o queijo parmesão ralado, ele já tem sal. Pronto. E aqui é só misturar. Pode ser um lanche, café da manhã, ou uma janta, pessoal. Pronto em poucos minutinhos. Não vai sujar, não vai gastar muito o seu gás, seu tempo. Rapidinho. É só misturar tudo. Então, pessoal, agora aqui a gente vai colocar uma colherzinha daquela bem pequenininha, menorzinha que tem, de fermento, e misturar mais um pouquinho. Pronto. A nossa massa já está no ponto. Então, a gente vai colocar na frigideira. Então, pessoal, agora a gente tem aqui uma frigideira, tá? Que a gente vai colocar aqui, ó, a metade dessa massa. Agora a gente vai rechear. Com o que, Sarinha? Com queijo, mussarela, ralado. Praticamente aqui tem quase um copo, tá, pessoal? Mas é a gosto. A pessoa coloca o tanto que preferir. Pronto. E agora a gente vai colocar o resto daquela massa que a gente tinha dividido aqui por cima. E vai levar pra boca do fogão. E já, já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Bom, pessoal, terminamos de fazer. Agora a gente vai colocar aqui nesse prato. Olha, meus amores. Dá pra umas duas pessoas comer tranquilamente ou mais, dependendo da fome, ó. Olha como está lindo, gente. Parecendo uma pizza. E agora a gente vai tirar aqui um pedaço, né, Sarinha? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Esse barulhinho de agora foi o tripé, tá, gente? Que arrastou no chão e fez esse barulho. Não é outra coisa, não. É, meus amores. É o tripé. Na Saranha que faz esse barulho. Olha. Então, servido. Olha como ficou, gente. Então, pessoal, voltando, gente. Olha como ficou. E com certeza deve estar uma delícia. E a gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Olha, meus amores. Olha. Com cafezinho, com suco, com chá, com o que você preferir. Tudo de bom. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eis que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu venho a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.